Música 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 Bora comida mais uma Música Música Ele que desde sua essência Desde o começo representa A zona onde vive Zona Leste da melhor forma Música Música Aquele que é conhecido por ser o Ego Chucro Música 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 Agora ele Que surgiu exatamente Rimando e ganhando contra um finalista Nacional também Música 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 Diferentemente do que gostou das rimas de Tavi Levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas de Yonki, por favor, mano Mas é uma só, tá bom, capim? É uma só, mano Eu vou voltar direto, beleza? Metendo pro alto, me dá umas rimas de Yonki, beleza? Começando a caixa de paco 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Então deixa eu dar um salve aqui pra fazer a lei Nossa senhora, eu acho que presta, satislação, sua filha Obrigado pela oportunidade, gente Você é muito, mano Fica paciente pra cá, que eu estou me dando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Então, mano, a primeira vez que está acontecendo Eu vou pegar minha vaga na zona leste, entendeu, mano A vaga é muito importante pra mim Eu discutei toda a seletiva desse ano, mano Eu coloquei a gente que eu queria apresentar, mano Eu vou pegar minha vaga na zona leste ou no jornal, entendeu Então, mano, eu estou ligado a vocês aí, certo, mano Eu estou ligado a Tarvin, que eu fiz aí, fiz a chave, mano E vocês que vai até o final desse dia aqui, mano Vocês são raios, né